Oi, meu nome é Tássio e no vídeo de hoje eu vou tentar fazer o Funko da boneca do Round 6. No último vídeo aqui do canal eu ensinei a fazer uma luminária de cogumelos que eu usei biscuit e mostrei que sobrou um monte de biscuit. E aí então eu lembrei que vocês pediam pra eu fazer Funko. Sempre teve comentários aqui pedindo pra eu assinar fazer Funko. Então eu fui lá no meu Instagram, no arrobatassio, se você não me segue vai lá me seguir. E perguntei pra vocês quais personagens vocês gostariam que eu fizesse, né, pra eu escolher um. Eu não sabia o que eu fazia. E o campeão que todo mundo pediu foi a boneca do Round 6. Ou Round 6, nunca sei como chamar. Como eu já falei no vídeo anterior, eu não tenho experiência nenhuma com biscuit, muito menos com Funko. Nunca fiz nada desse tipo na minha vida. Então eu vou com a cara e com a coragem fazer esse negócio. Não sei se vai dar certo, mas pelo menos no processo a gente se diverte. Mas antes de começar, já curte esse vídeo, compartilha com todos os seus amigos. Também se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Também ativa esse sininho aí. Aproveita e comenta bastante dando novas sugestões de vídeo. E também, como eu já pedi, vai me seguir lá no meu Instagram, no arrobatassio. Curto todas as minhas fotos. E a gente interage bastante por lá também. Já separei todos os materiais que eu acho que eu vou precisar e vou mostrar pra vocês. Pessoal, gente. Esse aqui é o que sobrou de biscuit lá da luminária de cogumelos. E eu ainda fiz essas cores aqui usando o corante xadrez. Aí você vai misturando até chegar no tom que você quer. Fiz uma cabecinha de isopor com três camadas de isopor. Ela tem 5 por 4 de altura. Ficou com 4 centímetros de profundidade também. Eu lixei as laterais com a lixa de unha mesmo pra ficar tudo arredondado. Aqui são coisas que eu acho que eu vou precisar. Eu não sou nenhum especialista em biscuit. Então são algumas ferramentas que talvez sejam úteis. Ah, e também tem o arame. Agora eu vou tirar tudo isso daqui e a gente vai começar cobrindo a cabeça. Vou mostrar o isopor, quer dizer, a cabeça de isopor com mais detalhes pra vocês. Olha só. Eu achava que era uma cabeça muito maior, mas não. É uma cabeça bem pequena mesmo. A gente olha, não repara nas minhas unhas que eu fui tingir um negócio de preto. Sujei as unhas tudo também. Tudo com os cantinhos pretos. Se você for fazer, tenta usar uma lua. Vamos começar a cobrir essa cabeça. Vou começar esticando essa massa aqui que tá na cor de pele, né? Cor de pele clara. Tem vários tons de pele. Agora eu vou usar esse rolinho aqui que é um rolo de plástico filme. E a minha tá toda manchada. Vocês estão vendo? Não sei por que disso. Não sei se é porque começou a secar. Tem uma pele marmorizada. Igual a minha pele, assim, toda manchada. Depois de esticar, a gente vai colocar na cabeça. Só que eu esqueci de falar pra vocês que ia precisar de cola também. Então eu vou passar cola aqui na frente da cabeça, dos lados. Eu vi uma menina mostrando, fazendo isso. Eu vou até colocar o canal dela aqui, que ela tinha dicas muito boas. E vocês vão lá ver também as dicas dela. Aí ela vinha e colocava a cabeça, assim, o lado que passou cola. Passei do lado de cá, colava aqui. E aí as outras partes ela vinha e puxava pra cima. Sem fazer dobras. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo isso daqui. Eu falo com esse tom, de quem entende o que tá fazendo, mas eu não tô entendendo nada. Eu só assisti os vídeos tudo. Eu nunca fiz. Ai, enche e grudou aqui embaixo. Olha como ficou a cara do meu funko, coitado. Depois eu vou tentar esticar isso depois. A produção falou que é a pele com acne. Realmente, coitadinha. Ficou cheia de manchinhas de acne. Mas quando você dá uma esfregadinha, assim, ó, já dá uma alisada. Deixa eu puxar aqui. Vai puxando aos poucos, sem deixar muitas marcas. A galera tá até parecido com o que ela tava mostrando no vídeo dela mesmo. Então não tô tão preocupado, porque eu tava um pouco nervoso, principalmente com essa parte. A parte que mais me preocupa, na verdade, é o corpo. Por isso que eu deixei pra depois. E agora essa parte de trás aqui, que virou uma flor, ela vinha com uma tesoura e cortava. E ia moldando aqui, ó. Acho que dá até pra cortar mais. Uma coisa que ela explicou é que não precisa ficar tão perfeito nessa parte de trás, porque geralmente você vai cobrir com o cabelo. Então não precisa ficar tão bonito. Mas as laterais e a frente tem que ficar melhorzinhas, né? Mas enquanto eu vou alisando isso daqui, eu vou chamar um convidado especial pra contar algumas curiosidades de Round 6 pra gente. Entra na produção, conta aí pra gente. Olá, público do Tássio. Prazer estar aqui de volta no canal, né? Vocês pediram. Eu tô aqui de volta. É um grande prazer estar nesse canal, que é referência nacional e mundial, diria. É um grande prazer. Muito obrigado pelos convites. Tô aqui pra trazer notícias exclusivas. Foram muitos pedidos. Muitos pedidos mesmo. Uma caixa de e-mail tava lotada de vários pedidos, vários comentários. Três pessoas. Nem minha mãe. Nem minha mãe gostou. Mas conta aí pra gente, na production, qual que é essa primeira curiosidade de Round 6? Primeiro a gente tem que explicar do que se trata a série. Porque tem gente que talvez ainda não assistiu. Verdade. Round 6, também chamado de Round 6, também chamado de Squid Game. É uma série sul-coreana. E a história é basicamente o quê? É um grupo de pessoas falidas, devendo muito dinheiro, que arriscam a vida em jogos mortais, pra ganhar uma quantia milionária. Basicamente o povo brasileiro. É o Brasil, gente. Pessoas falidas, devendo, que arriscam sua vida. A diferença é que no Brasil a gente não vai ganhar... Não vai ficar milionário, só fica mais pobre. Então eu acho que a segunda temporada deveria ser gravada no Brasil. Também acho. É muito pior. Nossa, aqui a gente... Nossa senhora. Vários rounds, não são só seis, não. Eu tô no... Quase chegando no 31. E é uma... Só perdi até agora. Bom, gente, eu vou terminar de alisar aqui. Acho que eu não vou conseguir deixar mais liso que isso. Tá um pouco imperfeita a pele da minha boneca. Vou partir pro próximo passo. O próximo passo é fazer o nariz e os olhos. Vou começar pelo nariz. Eu tenho que fazer um triângulo. Primeiro eu fiz uma bolinha. Vou fazer uma coxinha. Assim. Ai, meu Deus. Nossa, que sujeira nessa unha. Mas não é porque eu não lavei a mão. É porque tá sujitinho também. E aí eu vou segurar assim. E vou pegar aqui também. Vou apertar. Tá parecendo o meu nariz. Gente, ficou igualzinho o meu nariz. Olha aqui. Tá, eu vou fazer um marrino aqui nela. Ela está com o nariz bem bonitinho. Aqui o nariz fica no meio e um pouco abaixo. E como eu não tenho nenhuma ferramenta, eu vou usar uma tampinha de caneta. Tentar apurrar a massinha aqui assim. Agora o próximo passo é fazer os olhos. Fazer uma bola. Fazer uma minhoca. Vou cortar aqui. Vou tentar fazer duas partes iguais. Com essas duas partes iguais, eu vou fazer mais duas bolinhas. Ver se elas ficam do mesmo tamanho. Estão com um tamanho parecido. Dá uma amassadinha. É bem difícil de mostrar isso na câmera, que tá bem preto. Mas é um botãozinho gordinho que eu fiz aqui. Vou colocar uma aqui. Bem de leve, sem apertar. Pra caso eu preciso tirar do lugar. Vou levantar aqui pra eu ver de cima. O que eu tô fazendo? Ai, eu vou dar uma apertadinha aqui pra grudar. O nariz dela tá muito igual o meu nariz. Bom gente, é basicamente isso. O rosto é isso mesmo. Dois olhos e um nariz. Eu não vou fazer o cabelo agora porque eu estou um pouco inseguro. Então eu vou pro corpo. Depois eu faço o cabelo. Aproveitar pra deixar isso aqui descansando um pouquinho. Pra fazer o corpo, eu vi pessoas usando várias coisas. Vi gente fazendo com papel alumínio. Com várias coisas diferentes. Eu vou fazer aqui como eu vi uma pessoa ensinando. Que eu acho que é a forma mais fácil. Nem sempre o mais fácil é o correto, né? Mas vamos ver. Você vai fazer uma bola. Você vai fazer uma coxinha. Nesse caso você vai fazer uma pontinha pra um dos lados. E aí, depois que você fez essa coxinha. Você vai vir com a tesoura. Vai cortar aqui. Aí vai abrir. Aí essa abertura aqui serão as pernas. Aí você vai vir moldar essa coxinha cortada. Até virar uma coxinha aberta com duas pernas. Só que eu tô achando que esse corpo aqui tá com muito volume. Que eu ainda vou colocar a roupa por cima. Então talvez tenha sido massa demais. Vamos comparar com o resto da cabeça. Tem muita massa aqui. Então eu vou tirar um pouco. Vou tirar aqui em cima. Mas enquanto eu vou acertando o corpo aqui. A produção vai vir com mais uma curiosidade. E não é um ser? Conta pra gente, production. Então, eu acho também que a gente pode falar sobre os personagens principais. Pras pessoas que ainda não começaram a assistir. Saberem o que vão encontrar. E pras pessoas deixarem nos comentários o que acham de cada participante. O principal, que a série mais mostra, assim, protagonista. É o 456. A Netflix tenta passar um pano pra ele. Mas é um treu biqueiro. Não paga a pensão da filha. Pega dinheiro da mãe, que é a aposentada pensionista. Encostado. Encostado. Aqui em casa ele não se cria. Não somos apoiadores dele. Produção sempre com uma opinião polêmica, né? Aí também tem a menina, a 67. Até onde a gente assistiu, não se falou muito do passado dela. Mas eu gosto dela. Você gosta dela? Eu gosto. Eu achei ela que tem uma personagem interessante. Misteriosa, mas interessante até agora. Tem o 199, que é um imigrante do Paquistão. Não se falou muito dele, mas ele é uma pessoa de bom coração. A internet gostou bastante dele, eu vi bastante gente falando. Eu confesso que eu achei ele fofinho, mas também até agora não vi nada de emocionante em relação a ele, né? Tem o número 1, que ele chamou ele de senhor, que é um senhorzinho de idade. E aí tem uma curiosidade sobre esse personagem exclusivo aqui para o canal Taça. Exclusiva? Conta pra gente, production. Eu fui chamado para fazer um teste para esse papel. Sério? Fui chamado, porém, já passei da idade. E não fui aceito, infelizmente. Bom, gente, tem mais um. Tem mais uma? Conta aí pra gente. Tem o 218. Que é quem? Que é um rapaz que teve problemas com dinheiro, mas ele é muito legal. Ah, sei. Por que você gosta desse rapaz? O que foi? Por que ele é tão legal assim? Conta pra gente. É porque ele é legal. Todo mundo gosta dele. Oh, todo mundo gosta desse rapaz. É, ele é muito simpático. Nossa. Tem uma boa aparência. Ah, e você falou alguma coisa certa. É isso. Eu gosto muito dele, torço muito pelo sucesso dele. Quem nunca teve problema com dinheiro na vida, Taça? É, pois é. Quem é você pra criticar ele? Inclusive, está me devendo, né? Estou te devendo. Aquele pix de 15 reais do japonês que até hoje você não fez. Eu não esqueci. É verdade. Está me cobrando aqui na frente do meu público. É, isso aí. Mas é isso. Daqui a pouco eu volto com mais uma curiosidade. Bom, gente. Olha, estou aqui com esse corpo maravilhoso da bonequinha que não sabe brincar. É, não sei se isso está legal. Eu também estava com muito medo de fazer o corpo, mas eu acho que vai ter que ser isso daqui mesmo. Agora, a gente tem que fazer a roupa que ela está usando. Então, o próximo passo vai ser a roupa. Eu falei que ia fazer a roupa, mas esqueci que tinha que fazer os braços também. Para fazê-los, eu fiz uma bola. Vou fazer uma minhoca. O braço deles é bem fininho. Estou achando que a perna da minha está grossa também, mas agora eu já fui, né? O braço tem que vir mais ou menos aqui. Então, vou fazer uma marcação. Vou dobrar aqui. Vou fazer dois do mesmo tamanho. E vou cortar aqui. Aí, aqui você dá uma apertadinha aqui. A boneca original tem umas articulações nos braços, mas eu não vou tentar fazer não, que é muito difícil. Para fazer a mão, eu vi algumas pessoas ensinando assim. Você tem com a tesoura, corta no cantinho assim. Que aí, um cantinho que sobra para cá menor é o polegar. Aí você dá uma amassadinha assim. Aí você pode deixar a mão assim, que é essa mãozinha sem dedos. Vou dar uma apertadinha aqui também. Porque ela fica com a mão meio que dobradinha para o lado. Eu não vou tentar fazer os outros dedos não, porque provavelmente eu vou estragar tudo. Então, eu vou deixar assim, que eu acho que vai ficar mais fácil. Ela fica com a mão retinha e dobrada para o lado. Vou fazer outro braço igual. Do mesmo jeito. Enquanto isso, a produção vai vir com mais uma curiosidade. Conta para a gente, production. Agora, até que enfim, uma curiosidade mesmo. Que é sobre a boneca. A boneca, para quem não sabe, essa bonequinha que você está fazendo aí. Ela foi inspirada em uma bonequinha dos livros didáticos que as crianças usam na Coreia do Sul. Uma coisa bem macabra mesmo. Ah, então tipo assim, é para ir lá no fundo do subconsciente. E se fosse no Brasil, ia ser quem? A Mônica. É. E ela ia atacar a sanção. Quem se mexesse ia levar uma sançãozada da Mônica. Agora, ainda sobre a boneca, tem a lenda exclusiva, é uma denúncia. Meu Deus. É uma denúncia séria. Porque essa boneca, ela não foi feita pela Netflix. Ela já existia na vida real. Ela fica no museu chamado Machaland. Que fica no condado rural de Jingxenong. Que fica só a três horas de Seul. Então você que mora em Seul, pega a baldeação rapidinho, chega lá. Chega rapidinho. Aí, eles pegaram a boneca emprestada com o dono do museu. E aí, você acredita que eles devolveram a boneca com a mão quebrada, sem uma mão? Não acredito. Fizeram isso. Tem gente aí que pega umas coisas emprestadas e devolve com o problema, né? Bom, gente. Os braços já estão prontos. Não estão muito realíticos. Não estão muito idênticos. Mas eu já estou feliz com eles. Agora sim, vamos para as roupas. Ela tem uma blusinha amarela por baixo. Então eu fiz uma bolinha amarela. E agora eu vou esticar isso daqui o mais fino que eu conseguir. Eu vou cortar o retângulo disso daqui. Aí eu vou pegar isso daqui. Vou colocar aqui por cima dela. Vou deixar a emenda aqui pra trás. Vou pegar um pedacinho aqui e vou cobrir aqui em cima. E aí, gente, eu vou alisando isso daqui até ficar mais lisinho. Vou fazer a gola, porque ela tem uma gola assim amarelinha. Então eu vou fazer mais uma tira aqui. Acho que ficou um pouco longe. Tinha que ficar aqui no meio do pescoço mesmo. Tá tudo bem torto, mas eu estou tentando dar o meu melhor pra ficar reto. Enquanto isso, a produção vai vir com mais uma curiosidade. Conta aí pra gente. Você sabia, Tássio, que Round 6 demorou 13 anos pra ser produzido? Gente, mas tudo isso... O diretor que também criou a história, que é o... Me perdoem se eu falar errado. É o Wang Dong-Hyu. Ele teve essa ideia em 2008. Quando ele morava com a mãe dele e a avó dele, sem dinheiro pra nada, endividado. Aí ele teve essa ideia. Aí ele oferecia pros lugares. Ei, você não quer fazer essa série aqui? Pô, vai morrer com coisa de criança. Aí ninguém quis. Ninguém queria. Ninguém queria. Não precisava demais. Muito tempo até alguém apostar. E agora quem disse não pra ele, tá lá. Chorando. Chorando. É igual quem não fechou o público com o Tássio. Daqui a pouco vai estar chorando, porque ele vai estar com milhões de inscritos. Pois é, vocês me aguardem. Vão implorar pra eu falar de vocês. Pronto, gente. Terminei o colarinho dela aqui. Agora eu vou fazer... Começar a parte de cima do vestido. Vou esticar aqui também essa minhoca. Vou cortar aqui pra ficar retinho. Ela fica acima. Um pouco da coisinha dela aqui. Aí eu vou colocar em volta de tudo. Vou deixar a emenda aqui atrás. Vou cortar aqui. Vou tentar tirar essa aqui fora, porque a cintura dela é mais alta. A cintura do vestido. Vamos ver se sai. Agora eu vou parar um pouco aqui nessa parte vermelha. Vou voltar pro amarelo. A gente fazer as mangas dos braços. Vou esticar um pedacinho de amarelo. Vou cortar um retângulo. Mais ou menos da altura da manga que eu quero. Aí eu venho com esse retângulo por cima do braço. E cubro ele. Vou puxar aqui pra cima da manga. Pra cima do ombro, né? Aí é só fazer isso daqui nos dois braços. Agora com os dois braços prontos, a gente vai prender eles aqui no corpinho. Lembrando de colocar o braço certo no lugar certo. Tô achando que esses braços ficaram um pouco curtos, hein? Vou tentar dar uma puxadinha nesse braço pra ver se eles esticam um pouco. Porque eu tô achando que ele ficou muito curto. E vou cortar as alcinhas. Difícil cortar isso. Vou tentar com a tesoura pra ver o que acontece. Corta aqui. Nossa, gente. Tô penando com a faca, sendo que a tesoura tava aqui do meu lado o tempo inteiro. Vou prender a alcinha aqui. A produção falou que tá parecendo um cascão e eu tenho que concordar, coitadinha. Coitadinha nada. É uma assassina sanguinária. Nem sei se eu posso falar essas palavras aqui no YouTube. Essa alcinha aqui não ficou legal. Deixa eu ver. Vou mostrar pra produção pra ele dar a opinião dele. Porque ele entende de moda mais do que eu. O que você acha? Ah, eu acho que... Eu não sei as palavras que eu posso usar se o YouTube punir nosso vídeo. Mas essa mancha vermelha na camisa dela faz todo sentido. É, realmente. Faz todo sentido. Faz sentido. Então, a mancha vermelha aqui, né? Espirrou um pouquinho. Ai, gente. Vou dar continuidade, senão eu não vou terminar isso hoje. Vamos pra parte de baixo do vestido. Pra fazer essa saia do vestido, eu vou esticar outra minhocona. E agora que eu já sei que a tesoura funciona melhor do que a faca, né? Vamos usar a tesoura. Funciona melhor, mas também sai grudando tudo na tesoura. Ai, gente. Olha, parabéns pra quem trabalha com biscuit, viu? Porque não é fácil, não. Pronto. Vou botar aqui. Levanta o braço, minha filha. É uma... Tá mais pra uma... De uma cascônica. É um cascão misturado com Mônica. Fiz a cintura. Baixa demais. Vou tentar consertar isso agora. Não sei nem como, mas vou tentar juntar isso aqui tudo numa coisa só. Nossa, tá feio aqui embaixo esse vestido. Meu Jesus. Vai, produção. Conta mais uma coisa aí pra distrair as pessoas enquanto eu tento me virar aqui. Então, gente. O sucesso dessa série é tão grande, mas é tão grande que ela é a série mais vista na história da Netflix. Você acredita? Eu acredito. Ela foi vista por mais de 111 milhões de contas pelo mundo. Vamos dizer que duas pessoas por conta estão assistindo. Foram 222 milhões de pessoas assistindo. Meu Jesus. O segundo lugar me surpreendeu. Eu não esperava que essa série fosse o segundo lugar. Que é... É que o inglês é um pouco diferenciado. Ah. Talvez a pronúncia não saia tão boa assim. Bridgeton. 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 Que foi vista por 82 milhões de pessoas querendo ver a bundinha do Duque lá. O que é que a bundinha faz? Eu pensei que o segundo lugar seria Stranger Things ou Caso de Papel. É verdade, né? Mas não. O terceiro lugar fica com Lupin. Ou Lupin. Não sei como se chama. O quarto lugar fica com The Witcher. Que eu nunca ouvi falar. Eu já vou falar The Witcher. Ah, já é com o ator que faz o super-homem, eu acho. Mas eu nunca assisti. Sobre o quê? Ah, é um bruxo gostoso. Só é. Tá aí a motivação. Tá aí a motivação, né, gente? Gente, tô fazendo a textura no vestido dela. Digamos que lembra um pouco o vestido dela. Eu já cheguei no nível aqui, gente. Que eu tô assim, se sair algo parecido, eu já tô feliz. Talvez na quarta boneca dessa que eu fizer, vai ficar igual. Aqui é só uma vaga lembrança. É uma homenagem. É uma homenagem. Isso aí. Uma homenagem. Uma homenagem a boneca assassina. Aqui atrás, ó, tá parecendo eu. Não tem bunda nenhuma. Uma pessoa desbundada. Vou fazer umas marquinhas aqui também. Vou fazer a meia dela. A meia é branca. Vou fazer de novo aquela história da minhoca. Ai. Cortei minha mão. Boneca sanguinária. Que droga, ainda vou mexer no branco ainda que vai sujar tudo de sangue. Cotando meu sangue por esse vídeo. Olha, eu vou cortar aqui uma tira. Agora aqui eu vou cobrir aqui até a metade do topo da perna dela. A outra eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou acertar aqui essa parte de trás que tá toda bagunçada. Conta pra gente, produção, mais uma curiosidade. É, então, eu não imaginava que o vídeo ia ficar tão longo. Acabaram as novidades. Mas a gente pode começar a saber outras coisas. Então, conta aí. Começa aí você. É bom te puxar assunto. Eu tô péssimo. Ai, meu Deus. Curiosidade sobre tá suave? Ah, aí já vai mudar o tema do vídeo 180, né? Vamos lá. Ah, não deve ter quase ninguém assistindo. Se você tá aí assistindo, tem que colocar alguma coisa nos comentários. Coloca a bonequinha não sabe brincar. Exatamente. Aí vamos saber que você é um guerreiro, uma guerreira. Se você chegou até aqui, menina, porque você gosta muito da gente. Conta um segredinho, tá? Um segredinho. Aquilo que ninguém nunca imaginou sobre você. Segredo? Eu sou apaixonado por picles. E já é uma coisa. Quem imaginar que você é um adorador de picles? Eu adoro picles. Na verdade, eu adoro todo tipo de conserva. Falou que é conserva bem azeda, bem ácida. Eu gosto de coisas ácidas. Não é à toa que tô cansado com a produção, né? É assim. Muito bem. Tá, bom. Já coloquei o gesso dela aqui. Tá com o gesso pronto. Tá bem torto isso, gente. Me desculpa. Eu tô num ponto que eu não sei mais o que eu tô fazendo da minha vida. Sapato eu vou fazer duas bolinhas. E vou dar uma amassadinha nela. Você vai virar um sapatinho. Fez uma bolinha. Amassei. Agora eu vou amassar assim um pouquinho. E já vou colar aqui embaixo. Olha, gente. No contexto geral, olhando ali na tela. Tá até bonitinho. Mas eu gostaria de estar fazendo melhor. Agora, a gente vai começar a fazer a estrutura. As pessoas vêm com um pedaço de arame. Enfia o arame aqui no pé da coitadinha. Com delicadeza. E enfia até lá em cima. Cuidado pra não vazar pra fora do corpo. Vou colocar também dois pedaços de arame aqui no pescoço dela. Isso aqui vai servir pra prender a cabeça dela depois. Agora que eu já terminei de colocar a estrutura. Dá pra ver que tem algumas coisas bem tortas, né? O sapato tá meio... Uma maior que o outro. A meia ficou bem gordinha. Eu vou tentar acertar essas coisas aqui. Pra gente partir pra cabeça e fazer o cabelo. E os últimos detalhes. Vou partir agora pro cabelo. Mas eu lembrei de uma coisa. Ela tem orelhas. Que eu não fiz. Mas é muito fácil de fazer. Faz duas bolinhas. E aí você dá uma leve amassadinha nessa bolinha. E prende aqui do lado. E aí com uma coisa redonda. Você aperta aqui. Fazendo meio que um buraquinho. Não sei se ficou grande demais. Mas dá pra ver que é uma orelha. Fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto. Tá com as duas orelhinhas. Agora sim vamos fazer o cabelo. Vou fazer uma bola. Vou abrir essa bola. Pronto. Já estiquei aqui. Agora com o copo. Eu vou cortar ele redondo aqui. Já tem uma referência aqui. Já cagou tudo. Já grudou tudo. Estragou tudo. Ai. Meio recou tudo. Pera aí gente. Que eu vou resolver e já volto. Vou tentar já esticar ele redondo. Pra eu não precisar usar o copo. E aqui. A gente não vai já fazer a franja direto não. A franja vai entrar depois. Vou colocar aqui. Fazer uma carequinha dela aqui. E vou puxar aqui pra trás. Como eu não consegui esticar muito. Tem bastante biscuit preto. Então eu consigo ir empurrando ele aqui. Até cobrir tudo. Tem que fazer tipo uma costeleta. As meninas não tem muita costeleta. Mas tem um pouquinho. Já a franja dela é uma franja bem cuiazinha. Né? Agora eu vou tentar acertar. É pra juntar essas duas partes aqui. Bom gente. É basicamente isso. Tem uns detalhes agora que tem que fazer. Do cabelo. Antes de fazer esses detalhes. Eu já vou tentar colocar a chuchinha dela. Deixa eu separar aqui. Pronto. Fiz duas coxinhas. E agora eu vou colar a parte maior da coxinha aqui por trás da cabeça dela. Mais ou menos por baixo da orelha dela. E vou juntar com o restante do cabelo. Mas aí tem que dar uma amassadinha aqui assim. A base é isso daqui. Precisa de um pouco de ajuste. Vou fazer do outro lado logo. Gente. Eu tô num trimilico. Vou pegar aqui a faca. E vou fazer umas marcações do cabelo aqui. Da mecha. E aqui eu vou fazer umas marcações do cabelo. Que são bem marcadas na boneca original. Agora pra finalizar essa parte do cabelo. Eu vou colocar as bolinhas roxas. Que são parte da chuchinha dela. Mas já deu pra ver como que fica aqui. Bom gente. Agora eu vou juntar a cabeça com o coco. Finalmente. Vou apertar aqui no meio. E aí já vai lá no isopor. E junta todo mundo aqui. A roupa dela. Dá pra ver que tá precisando de bastante acabamento ainda. Eu vou fazer isso agora. Mas é só ficar com a faquinha aí mexendo. Mas vamos lá pro resultado final. Olha gente. Pra uma primeira vez. Eu fiquei até surpreso. Eu acho que ficou até muito bonitinha. Me daria até uma nota 8. Não sei qual nota que vocês dariam. Deixa eu saber aí nos comentários. O acabamento não ficou lá dos melhores. Eu acho que eu preciso de um pouco mais de experiência. E também de umas ferramentas que funcionem melhor do que as que eu usei. Uma coisa que é bom lembrar é que a boneca não tinha que ficar idêntica à original. Até porque a gente tá fazendo uma versão funko da boneca original. Isso também é uma boa desculpa pra você fazê-la bem diferente da original. E se culpar menos. E pra não ficar só com a minha opinião. Vamos ouvir a opinião de alguém que acompanhou de perto a criação dessa obra-prima. Fala aí production. Eu concordo com sua nota 8. Acho que foi uma nota razoável. Porque eu acho que o que difere nesse caso de um profissional. De quem tá fazendo o hobby, um amador. São os acabamentos. E isso você só consegue realmente com muito tempo de prática. E com as ferramentas. Você tá usando tesoura, faca de cozinha, tampa de caneta. Não dá pra ficar, né? Não dá pra esperar que o acabamento seja igual de um profissional. Tem gente que tem canal no YouTube só disso. Pra primeira vez. Tá muito bom. Nota 8, concordo. Muito obrigada. Era muito bom mesmo que você tenha falado tudo isso. Porque preciso dessa puxação de saco aí. Mas podia ter ficado melhor se me ouvisse. Quando deu alguns conselhos. Bobade. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo assim meio maluco. Bem diferente do normal. Mas eu gostei muito de fazer. Espero que vocês também façam essa bonequinha. Se quiser, posta lá no Instagram. Me marca pra eu ver compartilhar com todo mundo também. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto